A felicidade, ela tá num lugar, no seu ser, tá na sua alma. E é na sua alma que fica a paz que excede a todo entendimento. Todas as vezes que você abrir mão daquilo que ele chamou você, você vai ficar infeliz. Se tá afim mesmo de avançar, para de olhar pra sua incapacidade. Tá afim mesmo de avançar, vai quebrar a cara. Pra mim, pessoas que erram valem mais do que as que são fingidas. Aprender é criar novas possibilidades. Para de tentar andar, correr antes de cair. Para de andar antes de tentar levantar. Você vai cair. Quando Deus fazia algo, ele falava, é bom! Mas quando ele fez você, no sexto dia, algo impressionante aconteceu. Ele falou, é muito bom. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E ele tá procurando aquele simples, se você for simples, como uma criança. Ele vai falar, te achei!